O furacão Idália avançou em direção à costa oeste da Flórida nesta terça-feira, provocando ordens de evacuação em massa e alertas de inundações. As autoridades advertiram que a tempestade poderia ganhar força e atingir níveis extremamente perigosos antes de tocar o solo. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, informou que o fenômeno é agora um furacão de categoria 2 e advertiu que são esperadas inundações costeiras potencialmente mortais, chuvas torrenciais e ventos fortes. Segundo as previsões, as águas quentes no Golfo do México vão transformar Idália em um perigoso furacão de alta intensidade antes de tocar o solo na quarta-feira. Os furacões considerados de grande intensidade são os de categoria 3 ou superior na escala Safir Simpson, de cinco níveis. No momento da publicação do último boletim do NHC nesta terça-feira, o Idália estava localizado a 310 quilômetros de Tampa, na Flórida, com ventos de até 155 quilômetros por hora. Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, pediu às pessoas que estão nas zonas de evacuação a irem embora o mais rapidamente possível. O aeroporto internacional de Tampa fechou antes da chegada de Idália. Quase 150 pessoas morreram no ano passado quando o furacão Ian atingiu a costa oeste da Flórida como uma devastadora tempestade de categoria 4, provocando ressacas e ventos fortes que derrubaram pontes, destruíram edifícios e causaram danos de mais de 100 bilhões de dólares.